Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Zanza e na videoaula de hoje nós vamos estar confeccionando este lindo vestido, olha, todo feito com sobras de linha, com fio Cléa Mil e fio Anne. Você vai separar aí o seu fio Cléa, seu fio Anne, que é o fio Cléa, eu uso ele fio duplo, tá? Então, fica aí na mesma espessura ou outro fio que você tiver e você vai estar confeccionando este vestido. A ideia aqui é você brincar com as cores e aproveitar as sobras de fio que você tem. Às vezes a gente vai fazendo as encomendas e vai guardando os fios e não sabe o que fazer depois com eles. Então, hoje eu trouxe pra vocês uma ideia que você pode estar aí confeccionando o vestido e aí vai estar mostrando aí pra sua cliente ou pra você usar, olha. Com duas alças, elas vêm emendadas assim uma na outra, tá vendo? E a parte das costas, olha, é do mesmo jeito. Então, as costas é igual ao começo. E aqui na cintura, olha, ficou um pouco folgadinho no manequim, na manequim, mas em mim ficou bem ajustado. E aí a ideia é você brincar com as cores. Tá? E aí você já vai vendo, aí você pode fazer uma cartela de cores, ver quem combina mais e vai aí fazendo a sua peça. Aí tem essas ondulações aqui no começo, olha. E lá no final. Esse vestido ficou na altura do joelho, tá? Mas você pode estar fazendo mais curto ou mais comprido. E se você fizer esta peça aqui pelo nosso canal, já te convida a nos comarcar lá no nosso Instagram. E nós vamos estar repostando. Eu te convido também a estar seguindo o nosso Instagram. Eu vou estar deixando no link da descrição o nosso Instagram. E você vai poder seguir a gente. E lá eu tô sempre postando as novidades que a gente vai fazendo aqui pro canal. E as encomendas que vai aparecendo aí, a gente vai compartilhando, tá bom? Então, vamos lá pra nossa lista de materiais e a nossa videoaula. Pra confeccionar nossa peça, nós vamos estar utilizando sobras de fios Anne e Cleia, que você estiver aí disponível na sua casa. Então, aqui, olha, eu já fiz uma boa parte e vou estar mostrando uma amostra menor da sequência de pontos. Então, aqui eu utilizei preto, vermelho, este rosa aqui, olha, um rosa mais fechado, um pouquinho desse marrom mais claro, um pouquinho desse marrom mais escuro. E fui mesclando com as sobras de fio que eu tinha aqui. Pra fazer esta peça, você vai tirar a medida do busto, a medida do quadril e a medida da cintura. Nós vamos começar aqui, ó, pelo busto. Aliás, pelo quadril, perdão, pelo quadril. Nós vamos começar aqui, ó, eu comecei aqui. Aqui eu fiz um pouquinho mais largo, e aí fui fazendo, fui fazendo, e aqui, olha, quando chegou perto da cintura, eu fiz um pequeno ajuste pra dar um pouco de acenturada. Pra fechar aqui esta parte da cintura, pra deixar mais marcado a parte da cintura. Então, olha, ficou um pouco ajustada aqui, e depois aí eu cresci aqui normal. Se você tiver a cintura muito fina, ou a sua cliente, não precisa você ajustar muito, porque senão não vai entrar nas pernas, tá bom? Você vai fazer aqui conforme o quadril, aí aqui você dá um pouco de acenturada, fecha um pouco na cintura. Aqui, olha, a sequência nessa parte. Que é pra você poder estar, é, se você ajustar muito aqui na cintura, pode ser que não entre nas pernas. Digamos que a pessoa tenha as pernas grossas, o quadril largo, e a cintura fina. Aí você dá um pouco de ajuste, ou você pode deixar uma abertura aqui no meio. Você também pode optar, olha, por fazer carreiras de ida e volta, deixando uma abertura aqui no meio. E depois você faz o trançado com o fio. Também pode ser uma ideia aí pra você fazer o vestido. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, né? Falta cortar fio. Eu vou estar mostrando pra vocês a sequência de pontos que você pode estar utilizando pra fazer esta peça. Que é o gráfico, né? Vou estar mostrando pra vocês a sequência. E a gente vai estar finalizando. Então, eu fiz toda essa parte aqui, olha. E vim compartilhar com vocês a sequência e mostrar como que você pode estar confeccionando este vestido. Então, depois de tirar a medida do quadril, você vai pegar aí, olha. E vai fazer correntinhas do tamanho da medida do quadril. Com o fio Clea, eu trabalho com o fio Clea 1000. Mas eu trabalho, olha, com os dois fios. Pego junto uma ponta e outra, eu vou fazendo com dois fios, porque ele é muito fininho. Mas se for o fio One, você pode fazer só com o fio Sol. Então, depois que eu fiz, tirei a medida do quadril. Eu vou vir aqui, olha, eu vou fazer correntinhas. Então, sigo fazendo correntinhas do tamanho do quadril, tá? Não precisa ser menos. Então, vou fazer aqui algumas correntinhas e volto com vocês pra gente estar fazendo essa amostra. Depois de você fazer as correntinhas, a medida do seu quadril, vai pegar aqui uma ponta, olha. E vai fechar aqui, nesta ponta, olha. Fecha aqui. Olha, está tudo certinho, fica assim. Tá? Não desse tamanho, né? Aqui do tamanho da medida do quadril. Aqui a gente vai fazer só uma amostra da sequência de pontos e eu vou explicando pra vocês a medida que for chegando na parte da cintura. Então, olha só. Fiz aqui, agora o que é que eu vou fazer? Três correntinhas e vou fazer uma carreira de pontos altos. Então, vou fazer uma carreirinha aqui. Em cada correntinha dessa, eu vou fazer pontos altos, tá bom? Então, vou fazer aqui os pontos altos e volto já com vocês. Depois que você fizer a carreira de pontos altos, você vai fechar na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vai subir três correntes, dá uma laçada, vem no ponto, olha, anterior e faz um ponto X. Pula um ponto no próximo ponto alto, dá uma laçada no próximo, no próximo não, no anterior, outro ponto alto. Fazendo um ponto X, ó. Pula um ponto, no próximo ponto alto, e aí volta no ponto anterior, olha. Deixa eu fazer aqui novamente, que já pulei uma corrente. Olha, dá uma laçada, pula um ponto, no próximo um ponto alto, volta no ponto anterior e faz um ponto alto. Então, nós vamos fazer assim, olha, por toda a carreira que você vai fazer aqui nesta parte, onde for a parte do quadril, tá bom? A gente começa pela parte do quadril. Então, vou adiantar aqui esta amostra e volto já com vocês. Depois de fazer a carreira em ponto X, você vai fechar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E aqui nós vamos subir. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular aqui, olha, este ponto alto, este aqui, no próximo eu faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, quatro correntinhas. Pulo uma, duas, aqui no terceiro eu faço ponto alto, ou ponto baixo, aliás. Pulo aqui, faço uma, duas, três, quatro. Pulo um, dois, um, dois, na terceira aqui, ponto baixo. Então, vou fazendo assim, olha, por toda a volta. Uma, duas, três, quatro correntes. Pulo um, dois, no terceiro ponto baixo. Então, aqui, olha, eu vou pulando um, dois, e no terceiro eu faço um ponto alto. Ali é ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas. Pulo um, dois, no terceiro ponto baixo. Então, vou fazendo assim, olha, por toda a volta aqui nesta parte do quadril, tá bom? Então, você vai dar toda a volta desse jeito aqui. E aí, eu vou adiantar aqui esta amostra e volto já pra gente continuar a sequência de pontos. Terminei aqui as carreiras de correntinhas, olha. Vou vir aqui nesta primeira correntinha. Vou fechar com ponto baixíssimo. Aqui, eu introduzo minha agulha aqui, olha, no espaço da correntinha. Puxo e faço um ponto baixo. Subo duas correntes. Ficou agora um ponto alto. Faço mais. Dois pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos. Fazendo assim, um lequezinho. E aí, vou lá na outra correntinha, olha, e vou fechar aqui com um ponto baixo. Então, vai ficar assim. Numa argola dessa, ó, um leque e na outra, um ponto baixo. Então, faço três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos. Então, um, dois e três. No próximo ponto baixo. Então, dou sequência assim por toda a volta até chegar no final. Cheguei aqui no final, olha, e aqui ficou faltando uma argola, mas não tem problema. Aqui a gente faz o ponto baixo aqui, olha. E eu venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Então, ficou assim essa amostra. Mas, se acontecer de você for fazendo as carreiras e faltar uma argola, você pode fazer esse fechamento aqui. Então, agora eu subo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui no meio, olha, do leque, faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes. Pego aqui, olha, no último ponto alto, faço um ponto alto. No primeiro ponto, um ponto alto. E aí, fecho os dois de uma vez. Então, vai ficar, olha, o ponto alto desse jeito aqui, fechado junto. Pronto. Então, um, dois, três correntinhas. No meio do leque, um ponto baixo. Três correntinhas. Então, uma, duas, três. Dou a laçada, faço um ponto alto aqui no último. E no primeiro aqui, um ponto alto. E fecho os dois. E fica desse jeito aqui. Então, agora, a carreira vai ser toda nesta sequência. Então, vou adiantar aqui a amostra e volto já com vocês. Cheguei aqui no último ponto, olha, já fiz um ponto alto e não fechei. No último ponto, a gente vai fechar na correntinha. Então, um, dois, no terceiro ponto, na terceira corrente. Eu faço um ponto baixíssimo e fecho. Então, vou fazer aqui novamente. Eu fiz as três correntinhas, né? Venho aqui no último ponto e faço um ponto alto e seguro. Não fecho. Conto aqui um, dois, na terceira correntinha. Eu venho e fecho de uma vez. Depois de fazer essa carreira, agora você vai fazer uma correntinha. E vai fazer pontos baixos. Então, olha, um, dois, três. Pra cada correntinha, um ponto baixo. E onde for ponto baixo, ponto baixo novamente. Nas correntinhas, um, dois, três pontos baixos. Aqui nos pontos altos fechados juntos, um ponto baixo. Então, agora, a carreira vai ser de repetição. Só de pontos baixos. Por toda a volta, a gente vai fazer pontos baixos. Então, vou adiantar aqui e volto já com vocês. Concluí aqui as carreiras de pontos baixos. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. E agora, eu subo uma, duas, três. E repito novamente a carreira de ponto X. Então, olha, faço ponto X. Esta carreira de ponto alto vai ser só a carreira do começo, tá? Só a primeira carreira que vai ser de pontos altos. O restante, a sequência vai ser essa daqui. Ponto X, correntinhas, leque. Aí, vem aquela outra carreira com correntinhas e ponto alto fechado no meio aqui. E outra carreira de pontos baixos. Quando terminar a carreira de pontos baixos, você vai fazer ponto X. Tá? E pula um ponto no próximo ponto X. E aí, você vai repetindo. Vai repetindo esta carreira. E aí, eu vou terminar aqui essa carreira de pontos X. E já venho mostrando pra vocês como você faz a diminuição pra dar um ajuste na cintura. Tá certo? Chegue aqui no final dessa carreira com pontos X. Então, aqui, olha, você vai fazer repetição. Eu comecei aqui, olha, neste marrom. E aí, a gente vai fazer, fiz repetição, olha, trabalhei até chegar aqui à altura da cintura. Depois que terminou a altura da cintura. Tá vendo? Quando chegou aqui na altura da cintura, olha, aqui. Eu comecei esta carreira, olha, por aqui. Aliás, eu fui nem no marrom, gente, perdão. Foi aqui, olha, carreira de pontos altos. Depois, fui fazendo ponto X e fui descendo. E depois de descer... Depois de descer um pouco, olha, a gente vai cortar o fio. Primeiro, você vai trabalhar... Você tanto pode trabalhar começando do quadril e subindo pra parte do busto, pra cá. Como você pode trabalhar descendo até o comprimento aqui, o do tamanho desejado. E aí, você vai ver a melhor opção pra você. Depois de fazer aqui, olha, pra dar um ajuste na cintura... Se você seguir essa sequência aqui do quadril pra chegar na cintura... Você, em vez de colocar aqui quatro correntinhas, você vai colocar três. Então, olha, uma, duas, três. E aí, pula um, dois, no segundo, aliás, no terceiro, um ponto baixo. Então, você já diminuiu a correntinha aqui. Uma, duas, três. Pula um, dois, no terceiro, um ponto baixo. Então, essa diminuição de correntinha já vai começar a dar um ajuste na sua peça. Então, um, dois, no terceiro, um ponto baixo. Então, você vai dar sequência assim por toda a volta, se aqui for a cintura. Se aqui for o lugar que você quer dar um pouco de ajuste na peça, tá bom? Se não for, você vai repetir o que a gente fez aqui, menos a carreira de ponto alto. A carreira de ponto alto vai ser só a primeira carreira. Tanto pra cima quanto pra baixo, a repetição vai ser essa daqui. Correntinha, leque, pontos altos fechados no meio, ponto baixo. Aí, começa ponto X novamente e vai repetindo. Então, aqui, olha, depois de você ter feito... Três correntinhas... E aí, você já tá diminuindo. Um, dois, no terceiro ponto, fecha. Então, eu vou dar continuidade e volto já com vocês. Depois de você fazer a carreira de correntinhas com uma diminuição em cada correntinha... Nesta carreira que a gente trabalhou com quatro correntinhas, nessa daqui com três. Então, aí, você vai fazer uma carreira de leque normal. Você não vai diminuir aqui, tá? Isso aqui é na parte da cintura. Você vai fazer normal. Então, eu adiantei aqui alguns leques pra aventar fazendo o restante com vocês. Ponto baixo. E aqui, olha, um leque de três pontos altos. Então, um... Dois, três... Duas correntes e três pontos altos. Aqui, você não diminui nessa carreira, tá? Você só vai diminuir... Aqui nessas primeiras correntinhas. Então, aí, fiz aqui um ponto baixo. Aqui no canto, olha, porque ficou faltando... É... Uma argola com corrente, mas não tem problema. Venho aqui, olha, na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Aqui eu faço um, dois, três, quatro, cinco. Igual a gente fez a daqui de baixo. Venho aqui no meio do leque, fecho com ponto baixíssimo. E aqui eu também vou diminuir uma corrente. Então, em vez de três correntinhas, eu vou fazer uma, duas. Venho aqui neste ponto alto, faço um ponto alto e seguro. Venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto e fecho os dois de uma vez. E aí, faço duas correntes. E continuo fazendo aquela sequência de pontos. Lembra que aqui a gente fez com três correntinhas? Aqui eu vou fazer com duas. Então, esse daqui vai ser o ajuste que a gente vai fazer na parte da cintura. E aí, você vai fazer esse ajuste nessa primeira carreira com as correntinhas. Nesta daqui, o resto vai fazer normal. Que vai ser, olha, foi esta parte aqui. E aí, você vai repetindo. Depois que você fez essas duas diminuições... Tanto esta daqui, olha, nesta correntinha, quanto esta, você vai olhar e vai medir se dá dano certo pra sua cintura. Porque se você fizer muito arrochado, pode não entrar nas pernas e pode ficar ruim de você vestir. Então, você só faz essas duas diminuições aqui. Aqui, olha. Eu fiz aqui. E fui dando sequência, repetindo as carreiras. Esta daqui, olha. Esta sequência até chegar aqui. Quando chegou aqui, eu parei aqui. Pra ficar com este detalhe aqui. Eu quero que fique este detalhe aqui na parte do busto. E aqui embaixo. E aí, depois que a gente terminar de fazer esta sequência... Eu vou finalizar aqui. Eu vou diminuir aqui esta amostra. Pra vir e estar fazendo com vocês a finalização. Tanto na parte de baixo, quanto nesta parte aqui do busto. E as alças. Então, olha só. Vou fazer aqui a sequência. Duas correntinhas. E vou dar a sequência aqui. E volto já com vocês. Cheguei aqui no final. Olha, aqui eu vou fechar na terceira correntinha. E fecho com ponto baixíssimo. Aqui eu faço uma corrente. E aqui, olha, eu vou fazer. Dois pontos baixos. Aqui a carreira de pontos baixos. Então, dou sequência. Faço ponto baixo conforme o número de correntinhas. Duas correntinhas. Onde for ponto alto, eu faço ponto baixo. E assim vou fazendo. Perceba, olha, que aqui já deu um pouco de ajuste a peça. Tá vendo? Nesta amostra aqui, olha. Já deu um pouco de ajuste. Então, aqui você vai repetir até chegar ao tamanho do busto. Até chegar lá na parte do busto. Você vai agora só repetir. Só que aqui, olha, eu fiz o ajuste. Em quatro carreiras, olha. Eu tenho aqui de carreira de leque. Uma, duas, três, quatro. Fiz assim até quatro. Quando chegou aqui, eu fiz depois dessa carreira aqui, olha, eu fiz normal. Aqui eu fiz quatro correntinhas e aí comecei normal como a gente fez aqui no começo. Então, vai depender aí de como é o seu busto. No caso, eu tô fazendo pra mim aqui, meu busto é um pouco maior. Então, aqui eu dei esse ajuste na cintura em quatro carreiras. Repetir, olha. Apenas diminuir nessa primeira corrente. Depois, diminuir aqui nessas duas. E aí, fiz mais, repetir essa sequência aqui mais duas vezes. Então, ficou quatro vezes assim com essa diminuição. E aí, depois eu fiz normal. Repetindo a carreira, olha, pra dar um pouquinho mais de largura na parte do busto. Então, aí, ficou um pouco acinturado. E aí, depois da sequência normal. Quando eu cheguei aqui, eu parei aqui, olha, na parte do busto. Na sequência de leque, porque eu quero que fique esse detalhe aqui na parte do busto. E aí, depois voltei, continuei aqui, olha. Daqui pra cá até a sequência, até o tamanho desejado. Vai depender se você gosta de mais curto ou mais comprido. E aí, você vai só repetir. Quando chegar aqui no final, a gente vai fazer aqui uma carreira. Olha, eu tô trabalhando aqui. Pega aqui o vermelho. Então, aqui, olha, eu vou dar uma sequência. Nesta parte de leque. Vou fazer uma carreira de pontos baixos. Faço uma correntinha. E vou fazer aqui, olha, pontos baixos. Então, aonde for aqui no meio do leque, eu faço dois pontos baixos. Onde for ponto alto, ponto baixo. E sigo dando sequência a esta carreira de pontos baixos por toda a volta do vestido. Então, eu vou fazer aqui esta carreira e volto já com vocês. Terminando aqui a carreira de pontos baixos. E aí, eu fiz, olha, terminei aqui embaixo. Cortei o fio, certo? Depois, a gente vai passar esse fio por aqui pra poder esconder ele. Nunca corte, gente. Olha, quando você cortar o seu fio de dois nozinhos. Pega a agulha, olha, passe ele por aqui. Não corte assim logo. Porque já aconteceu de eu fazer isso. E depois, quando eu fui vestir a peça, se torou, se abriu. Né? Você vai mexendo ali o corpo. Aí, vai, pode correr o risco de ir se soltar. Então, faça esse acabamento bem feito. Então, olha, termina aqui. Aqui, a gente vai escondendo. Os fios, olha, escondendo por aqui. E depois, a gente vai e corta. E em cada finalização dessa, você pode até dar um pontinho com a agulha de mão. Pra não se soltar. Pra não acontecer de quando você começar a vestir, se mexer, ele começar a se soltar. Então, você tem que ter muito cuidado com esta parte de acabamento. Então, feito aqui embaixo os pontos baixos, eu também vou fazer aqui em cima. Uma carreirinha de pontos baixos. E aí, comecei aqui, olha, e depois no final, faço um ponto baixíssimo. Corto meu fio. E vou fazer a mesma coisa. Só que aqui, olha, acabei cortando muito, tá vendo? Deixa eu ajeitar aqui. Então, gente, deu um nozinho aqui, olha. Acabei cortando o fio errado. Mas, é isso aí, gente. O importante é a gente conseguir ajeitar. Então, olha. Ficou muito curtinho esse fio aqui. Mas, já, já, a gente cobre ele. Então, eu vou cortar mais pra cima. E aqui, depois, eu vou dar um pontinho pra ficar bem seguro esta parte aqui. Então, isso pode acontecer, tá, gente? E aí, vocês viram que pode acontecer. Então, olha, depois de concluir aqui, colocar o fio, eu vou colocar ele aqui por dentro. E depois, eu vou dar um pontinho aqui pra ele não se soltar. Com a agulha de mão, a gente dá um pontinho. E aí, fazendo esses arremates bem direitinho. Esse daqui também, olha. Depois, aí, é só um trabalho de acabamento. Eu vou agora marcar o canto das alças pra gente vir fazendo a alça, tá certo? Então, eu vou marcar aqui bem direitinho aonde vai ser as alças pra gente estar vindo colocando as alças. Então, gente, marquei aqui o lugar da alça. Olha, aqui já adiantei uma. Uma pátula. Depois de você marcar, nós vamos colocar aqui nosso fio. Vamos introduzir aqui nosso fio. Vou tirar aqui o marcador. E aí, você vai medir o tamanho que você quer sua alça e vai tirar, diminuir 5 centímetros. Digamos que deu 40 centímetros de alça, aí você faz uma alça com 35 centímetros. Porque sempre cede um pouquinho pra não ficar muito folgado. Você vai fazer 5 centímetros a menos que sua alça, tá bom? Então, olha só. Vamos subir três correntinhas. Neste mesmo local, um ponto alto. Subo três correntinhas. Viro e aqui dentro, olha, no meio, eu introduzo e faço um ponto alto. Três correntes. Dou a laçada e aqui no meio, ó, entre um ponto alto e as correntes, um ponto alto. Então, eu vou fazendo assim, olha, por 35 vezes. Então, eu vou fazer aqui 35 bloquinhos desse daqui, ó. Olha, três correntinhas. Dou a laçada e aqui no meio, eu faço um ponto alto. E eu sigo fazendo assim até ter 35 bloquinhos desse daqui. Então, eu vou adiantar aqui e volto pra gente fazer o fechamento aqui. Cheguei aqui no final, olha, fiz aqui os 35 bloquinhos. Vou vir aqui, olha, vou cortar este meu fio. Dessa vez, vou cortar certinho. Gente, que da outra vez eu cortei aqui, não foi? Ficou muito curtinho. Agora sim. Vou ajustar aqui, olha, tendo cuidado pra não ficar dobrado no canto errado. E aqui, olha, aonde é o canto aqui das costas. Vou colocar aqui, olha. Primeiro, eu coloco o fio assim, depois de cortar. E aí, venho com a agulha aqui, olha. Puxo esse fio aqui pra trás. Deixa eu ajustar aqui esta parte. Puxo aqui, olha. Vejo se não tá torto. E aí, pego aqui, olha, introduzo minha agulha aqui e prendo aqui. Então, prendi aqui, agora eu vou pegar aqui, olha. Vou pegar pra cá, botar aqui. E aí, vou dar um nozinho aqui e vou vir fazendo um acabamento de pontos baixos. Deixei um nozinho aqui, olha. Agora, eu vou pegar o fio que eu tiver, eu vou procurar o fio que eu tenho aqui. Acho que eu tenho mais desse daqui. Pra gente fazer aqui uma carreira de pontos baixos nesta parte aqui. E um acabamento aqui nesta parte de fora da alça, tá bom? Então, pessoal, terminei aqui, olha. Fiz aqui uma carreira de ponto baixo por toda a volta. E aqui a gente vai fazer, olha, outra alça. Do mesmo jeito, emendando elas aqui no meio, pra ficar duas alças sem ficar mais... Não ficar só uma alça fininha, ficar duas e ficar esse modelinho aqui de alça. Então, aqui você vai só repetir, fazer repetição de pontos baixos. Peguei aqui esta cor, olha, este que eu tenho é a mais, mas aí você vai colocar a cor que você tem aí, que esteja com maior quantidade, tá certo? E aí, você vai colocando as cores que você tem. A ideia é você usar as sobras de fios que você tem aí pra fazer uma peça legal. Então, olha só, coloquei aqui meu fio perto da alça. Vou fazer aqui. Olha, vou passar na primeira argola da alça. Então, aqui eu vou fazer três correntes. Vou dar laçada no mesmo ponto aqui, olha. Eu faço um ponto alto. Fiz aqui, ó, dentro do primeiro, da primeira alça. E aí, eu faço normal as minhas alças. Igual como eu fiz a minha alça, né? Igual como eu fiz a... Esta primeira aqui. Então, três correntinhas. Vire aqui dentro, eu faço um ponto alto. Três correntes. E aqui dentro, um ponto alto. E assim, eu vou fazendo, olha, até chegar aqui no meio. Tá vendo? No meio da alça, porque aqui eu vou, a gente vai emendar aqui nesta parte e dar continuidade aqui. Então, vou adiantar aqui as correntes, a alça, e volto já com vocês pra gente continuar a nossa peça. Cheguei aqui no meio, olha, fiz aqui a alça, até chegar aqui. Quando chegar aqui, você vai introduzir aqui sua agulha neste ponto do meio. E vai fazer as três correntinhas. Vai virar e vai passar a agulha por aqui, olha. E vai fazer aqui o ponto alto. E aí, continua normalmente fazendo, olha. Aqui o ponto alto. Deixa eu pegar esse fio que tá aqui, olha. E agora, eu continuo fazendo a alça até finalizar, até chegar lá na outra ponta, olha. Então, aqui eu já emendei, olha. Aqui no meio. E agora, só é dar continuidade fazendo a alça até chegar lá no final. Então, do mesmo jeito. Três correntinhas. Vire aqui dentro um ponto alto. E vai até chegar aqui. Cheguei aqui no final, olha. Então, aqui eu vou pegar aqui. Vou olhar se tá certinho a alça. Se tá tudo certinho. E aqui, olha, eu vou passar aqui por este ponto. E emendei aqui, olha. Aqui eu vou fazer mais duas carreirinhas de pontos baixos com esta cor aqui na parte de cima. Então, aí, quando eu vier, eu faço o fechamento aqui neste ponto, tá vendo? Neste ponto aqui, olha. Então, agora, olha, eu faço uma corrente e vou seguir fazendo ponto baixo até dar a volta aqui. Quando eu chegar aqui, aí eu venho, olha, e emendo aqui esta parte. Pra ele ficar, essa alça ficar assim. E aí, fica esse modelinho de duas alças. E aí, olha, deixa eu virar aqui, tá vendo? Eu vou emendar logo aqui. Emendei uma vez. Deixa eu emendar novamente. Virar aqui. Aqui você tem que ver pra não ficar torto, né? Não ficar a alça colocada do lado errado. Então, eu vou vir aqui, olha. Ponto baixíssimo. E o galo tá cantando, gente. Então, olha, eu ia deixar pra emendar depois, mas eu vou emendar agora. Tá aqui do lado certinho. Vem aqui no próximo ponto baixo. Introduzo minha agulha lá no meio. E faço um ponto baixo. E aí, eu dou sequência fazendo ponto baixo. Agora, olha. Vendo? E a alça tá certinha. Agora, é só seguir fazendo mais umas duas carreiras aqui na parte de cima. Eu vou fazer de duas ou três carreiras pra aumentar um pouquinho aqui na parte de cima. Que eu achei que ficou muito decotado. Pra mim. Mas aí, você vai olhar se pra você ou pra sua cliente está bom, tá certo? E aí, do mesmo jeito que você fizer o ponto baixo aqui. Com esta cor, você vai fazer aqui embaixo também, tá? Então, vai ter essa corzinha. Tanto aqui em cima, quanto aqui embaixo. Então, eu vou adiantar aqui esta parte e volto com vocês pra gente dar continuidade. Então, gente, concluí aqui a peça, olha. Aqui, eu acabei fazendo só uma carreira de pontos baixos. Porque quando eu fui fazer a segunda carreira, eu tava tirando esse modelinho ondulado, olha. E eu quero que fique esta parte aqui de cima. Quanto a parte de baixo, olha. Com este modelo assim, com essa ondulação aqui. Então, aqui embaixo eu fiz mais uma carreirinha de pontos baixos. E aqui em cima. Então, depois que você terminar a peça. É só você ir arrematando os fios. Tendo cuidado pra não cortar o fio. Não deixar o fio muito curto. Você pega um fio, olha, esconde ele por dentro dos pontos. E depois você corta, tá certo? Aqui, olha. Como eu fiz aqui. Aqui eu vou dar um pontinho depois com a agulha. E vou fazer isso com os outros pontos. Então, agora eu vou colocar no manequim a peça. Este vestido pra você ver como que ficou. E você vai ver aí no começo do vídeo. Ou na capa. Eu vestida com esta peça. E você vai poder ver como que ficou. Então, gente. Se você fizer esta peça por este canal. Me marca lá no meu Instagram. Que eu vou adorar saber que você esteve por aqui. Tá bom? Então, vou colocar no manequim. Volto já com vocês. Então, pessoal. Olha só. Todo prontinho. Coloquei aqui no manequim pra vocês verem. Aqui no manequim. Ele fica esta parte aqui um pouco folgada. Mas no meu corpo. Ficou bem justinho. Bem legal. Com essas ondulações. Olha aqui. Nesta parte. E aí você vai brincando com as cores. Olha. Conforme você estiver na sua casa. Olha como ficou o final. E esta é a nossa videoaula de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que você achou da peça. Aqui ainda vou tirar mais fios. Se você não é inscrito. Se inscreve no nosso canal. Deixa seu like. Compartilha este vídeo. E se fizer esta peça aqui pelo nosso canal. Nos marca lá no nosso Instagram. Que eu vou estar repostando. Tá bom? Então, olha. Olha como as alças ficou. E aqui, olha. Tá vendo? As alças. Esta parte de frente. Então, beijo, gente. E até a próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.